E o Marcos Favaneves, o doutor agro, avalia se o Brasil tem condições de se tornar autossuficiente em fertilizantes. Eu acho muito difícil, mas dá para a gente fazer uma série de paliativos, ou seja, fortalecer de novo a indústria nacional, modernizar a legislação ambiental para poder fazer essa exploração, usar para burro a questão de bioinsumos para algum tipo de substituição, plantas, modificação genética para que elas possam ser mais eficientes na absorção da luz solar. Tem um monte de coisas que dá para a gente amenizar um pouco essa situação, mas sim, fortalecer bastante a produção interna. Isso ficou evidente agora e o governo brasileiro tem um plano nacional de fertilizantes com esse objetivo. Dá para resolver parte do problema não totalmente e é esse caminho que nós temos que seguir.